Oi pessoal, eu sou a Lawana aqui da Plenitude, tudo bem com vocês? Eu venho apresentar a coleção completa aqui do Céssio Luz da Crônicas de Narnia. Mas antes, eu tô pedindo pra vocês se inscreverem no nosso canal, ativar os sininhos. Nós estamos com uma meta de chegar a 100 mil inscritos, então nos ajude, compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir, porque tenho certeza que vai enriquecer não somente a sua vida, mas a vida de todo mundo que assistir. Agora vamos falar, sem mais demoras, sobre a coleção. Pra quem vem nos acompanhando, sabe que é Thomas Nelson relançando os livros das Crônicas de Narnia. E todo mês a gente vem falando, olha gente, chegou mais um, chegou outro, e finalmente estamos aqui com a coleção completa dos 7 livros. Então agora eu vou explicar pra vocês um pouco da história e por que é tão importante e enriquecedor pra sua vida. E antes de falar dos livros em si, vamos falar quem foi Céssio Luz. Céssio Luz, ele nasceu no Reino Unido, pra quem não conhece, e ele foi professor na faculdade de Oxford. Foi professor de literatura, ele foi ateu na sua adolescência, até meados um pouco ali da sua vida adulta, mas quando ele conheceu Tolkien, ele fala que ele foi surpreendido pela alegria do cristianismo. Com isso, ele se converteu e foi dos grandes apologestas do século XX, conhecido mundialmente pelos livros das Crônicas de Narnia, ou você já deve ter ouvido falar também do livro Cristianismo Puro e Simples. Céssio Luz, como ele era um grande escritor, um grande literário, ele se preocupava principalmente com o imaginário das pessoas que estavam sendo moralmente destruídos, onde estava levando as pessoas a ficarem descrentes da vida. Por quê? Porque eles estavam passando pela Segunda Guerra Mundial. E foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo bombardeados pelos aviões nazistas, Céssio Luz, como um grande professor de literatura, ele abrigou na sua casa algumas crianças, onde ele contava histórias pra elas, pra que elas pudessem fugir daquela realidade de guerras, e poder despertar o seu imaginário com coisas melhores. Com isso, ele contou histórias, e foram contando, foi contando, e após, ele acabou reunindo todas as histórias no que a gente conhecemos hoje como o clássico Crônicas de Narnas. E pra quem não o conhece, no primeiro livro, literalmente, as crianças que vão para o mundo de Narnas, elas estão vivendo literalmente na Segunda Guerra Mundial, e elas vão se refugiar na escada de um professor para fugir dos horrores da guerra. E como que Céssio Luz conta essa história? Ele faz tipologias da Bíblia no livro Crônicas de Narnas. Por exemplo, Asla é a tipologia de Jesus no livro. E ele vai contando como o mundo de Narnas criou, assim como Deus criou o mundo. Ele vai mostrando como Asla deu a vida, assim como Jesus deu a vida pra nos libertar. Asla, ele se entregou. Ele conta também como Asla foi humilhado, assim como Jesus se humilhou. Ele conta que depois Asla ressuscitou e salvou a todos, assim como Jesus Cristo salvou e ressuscitou. Ele também nos conta que depois de muitas guerras, de muitas batalhas, de muita maldade, Asla triunfou e levou a todos para um mundo melhor. Assim como Cristo vai triunfar e nos levar para a eternidade junto com eles. Então não tem como você ler Crônicas de Narnas e não assemelhar a Bíblia, visto que Céssio Luz, ele conta vários trechos da Bíblia nos livros. Então além de enriquecer o seu imaginário, além de fazer pensar na Bíblia, além de fazer você ter uma visão de mundo melhor, além de fazer mudar o seu caráter e mudar as suas atitudes através de contos, é muito importante você ler Crônicas de Narnas. Não só para adultos, como também ler para as crianças. É uma leitura fantástica que pode ser feita com toda a família. E pra vocês que adquiriram os livros, eu quero falar pra vocês que tem duas formas de vocês lerem. Tanto na ordem cronológica, onde os fatos vão acontecer no Zinarna, onde o primeiro livro seria O Sobrinho do Mago, quanto na ordem de lançamento O Leão, a Fenticeira e o Guarda-Roupa, que seria o primeiro livro lançado em 1950. Ambas as opções vão te levar a um completo entendimento sobre o que Céssio Luz queria mostrar no mundo de Narnas. E alguns pontos interessantes. Primeiro, Céssio Luz fala que o mundo de Narnas aconteceu, toda a história acontece em 2.300 anos. Ou seja, o tempo em Narnas corre diferente do tempo na Terra. Mas ele não especifica necessariamente que um ano em Narnas significa uma hora na Terra, ou 10 anos em Narnas significa um ano aqui. Não tem essas especificações. Mas o que nós sabemos é que o mundo lá ocorre diferente daqui. Em um dos livros, os 4, que são Pedro, Lúcia, Edmundo e Susana, passam praticamente 10 anos, 20 anos lá, reinando e governando sobre Narnas. E quando eles voltam pra Terra, é como se tivesse passado apenas alguns segundos. Outro ponto interessante do mundo de Narnas é que as coisas lá vão acontecendo de forma diferente do que da Terra. Outra coisa interessante é que Narnas se conecta com a Terra em alguns pontos. Por exemplo, como o guarda-roupa, que é um ponto de conexão. Outra coisa que também nós podemos ver no mundo de Narnas é que são terras e que são reinos que vão competindo entre si. Então vai tendo algumas batalhas onde um vai dominando sobre o outro, onde um vai guerreando, onde um quer sobrepor o outro. E aqui no livro eu vou dar alguns spoilers pra vocês de tipologia que você pode encontrar na Bíblia. O primeiro, a gente vai ver sobre a criação do mundo. Tanto como o C.S. Lewis vai aplicar sobre Gênesis, sobre a criação do mundo de Narnas. Então vocês imaginam o que será que ele usou ali pra fazer tipologias. Outra coisa que nós podemos também ver é sobre a vinda de Jesus na Terra. E ele traz a vinda de Asla ao mundo de Narnas pra redimir os pecados daquele povo. Jesus também veio à Terra pra redimir os pecados. Então vocês tem que pensar como será que C.S. Lewis tratou essa redenção, a morte e ressurreição de Cristo, assim como Asla. E o mais interessante de todos e fantástico de todos é que Asla sai do mundo de Narnas, assim como Jesus sai, mas ele promete voltar. E ele volta quando? No Apocalipse. E Asla volta para o Apocalipse. Então também teremos o Apocalipse tratado sobre a segunda vinda de Asla. Sobre a segunda vinda de Asla, ou seja, a segunda vinda de Jesus, a redenção do pecado e a glorificação eterna de Asla sobre o mundo de Narnas. Agora vamos falar então sobre os livros em si. Todos os livros são encapaduras. Eles são juntados e você vai ficar lindo nas suas prateleiras. São edição de luxos. Tem os detalhes em dourado, como vocês podem ver. Dentro dos livros tem algumas imagens pra vocês poderem desfrutar e imaginar sobre esse mundo. Tem inclusive um livro que vem com o mapa do mundo de Narnas, que é o livro de Príncipe Antigássia, onde nós podemos imaginar ainda mais como foram feitas as disputas dos reinos dessa terra. Os livros são capa dura, edição de luxo, ou seja, excelente pra você colecionar. Todos eles vêm com essa folha amarelada, que não cansa a vista pra você estar lendo. E pra vocês que querem adquirir, temos esse kit completo em nosso site. Mas se você já vem adquirindo eles conforme eles são lançados, também temos eles de forma avulsa em nosso site. Você pode adquirir em plenitudedistribuidora.com.br Mas se você é um lojista, se você revende livros, nós também temos a opção de venda em atacado, em plenitudedistribuidora.com.br Você vai entrar em contato com um dos nossos vendedores que vão te auxiliar a fazer a compra do nosso material. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de nos ajudar a bater a meta de 100 mil inscritos. Te garanto que quando chegar a essa meta, teremos uma surpresa especial pra vocês. Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe vocês.